Mas temos jogadores de referência dos dois lados. Falei do Vini Escola, gosto muito do jogo do capa, viu Paulinho? O capa, né? Aqui o pivô de referência. Olha o espaço pra jogada, olha o praia chegando bem demais o Renan! Veja que o Café agora tá com a bola, quem tava era o Vitor. Café já dá o passe, Zé Marques pra fora! Zé Marques recebeu, balança na frente da marcação e agora fica sem opções, toca mais atrás, já recebe o Vitor. Toca com o Café, distribuiu com o Zé Marques, acha o passe agora no capa, ele protege muito bem, rolou pra trás, devolução pro capa, levou pro fundo, bateu! Essa bola não entra, o Lucas salvou! E deu sobra o Vitor, encheu o pé pra fora. Vamos lá pra cobrança. Diaguinho passou, Claudinho na bola, encheu o pé e há o desvio no meio do carro. Vai trabalhando o Amadeu, o Amadeu distribuiu o passe, bola chegou rápida no André, ele já voltou. Vem de novo a equipe do Marreco, aparece pela ala, rapidíssimo agora o Amadeu construindo a jogada, dá o passe, olha a chance do Edmar! Ele trouxe da esquerda pra praça com o Claudinho, calma a torcida, olha lá. Torcedor é assim, né? Pichote. Aí deu passe mais atrás, vem o chute do Guinho no cantinho, Renan se estica e salva recados pro povo. Mas o passe mais atrás, vem a batida cruzada, Wolverine, Spalme é contra-ataque agora do Praia, Barbosinha se mandou, colocou na frente, que cavada! Gol de Barbosinha! É do Praia! Que gol foi esse, Barbosinha! Olha o que ele faz, ele põe na frente, o goleirão sai e ele cava de maneira espetacular! Um golaço do Praia, fora de casa, Marreco 0, Praia 1. Levando, conduzindo, toca mais atrás, vem que vem o Marreco, vai com tudo pra cima, bola no pivô, a devolução não foi legal, Zé Marques rola pra trás, Café no cantinho, Wolverine! O Praia tenta retomar, toque de peito na bola, deu até certo a princípio, mas voltou com a equipe do Marreco, Café! Bateu, pegou o Wolverine! Ele consegue finalizar, porque o Barbosinha tinha ficado pra trás depois de escorregar. Passa na boa movimentação do Lucas, ele acabou perdendo a contra-ataque agora para a equipe do Marreco, que chega com boa possibilidade da finalização! Café da manhã, essa hora eu tô na gelada, Ney Vitor que é o treinador do Moarama, né? Ô, Ney Vitor, mas você também, hein? Olha o chute de longe, a bola vai pra fora, se vende por uma camisa, olha o chute, pega o Wolverine! É ou não é, Paulinho? Você tá falando... Olha o gol! Gol! Do Marreco! A pressão que dá certo, a mudança do estilo de jogo pra ir pra cima e pra deixar tudo igual! O Marreco que construiu essa jogada, finalização do André, deu sobra, Joãozinho, brigou! E aí, meu amigo, eu vou dizer pra você que é um gol contra, e um gol contra pra deixar tudo igual no jogo! Capa pisou, rolou! Vem a pancada, Jean Valverine salva! Rolou no pivô, capa protege, ameaçou rolar, aí perde pra marcação, bola vai sobrar pra pancada do Japa em si! Sem muitas opções, balançou na frente do marcador, já toca mais atrás no fundo! Rafa já prefere o passe, a bola vai sobrar com o Barbosinha, que tapa pro Vini Escola, defesaça do Renan! Que jogada do Praia, que chance teve o Praia! Na verdade, contra a equipe do Praia Clube. Vamos lá! Bola na frente, Barbosinha, perdeu! Contra-toque do Marreco, tem a chance da virada! Defendeu Jean Valverine!